Virei um Wither Boss Wither Boss, mano Com triplo mortal carpado de vida Rapaz, tá ótimo Agora eu consigo zerar o Minecraft com tranquilidade Minecraft no modo Hardcore E a cada XP que a gente ganha A gente vira um mob totalmente diferente Desde uma galinha A um porco, a um Blaze Ou até mesmo um Iron Golem Pra que a gente consegue sobreviver e zerar o Minecraft Nesse novo moda de jogo Veremos hoje nesse vídeo Não se inscreve no canal, compartilha pra geral E deixa seu like e assista até o final Pra ver o resultado dessa brincadeira Pessoal, vamos lá então Começando aqui primeiramente matando uma ovelha Pra conseguir pegar um pouco de lã E a parte mais bacana desse modo de jogo É que estamos no Hardcore E a cada XP que a gente ganha A gente vira um mob diferente, tá? Então assim, a gente pode virar uma vaca Uma galinha e um porco Se você não sabe, eu já fiz no canal vários vídeos Mostrando aqui com formas de zerar o Minecraft Com métodos diferentes, por exemplo Em um mundo de vida infinita Em um mundo super plano Em um mundo que chove baús A gente fez no canal diversos vídeos Zendo o Minecraft das mais diversas formas possíveis Estamos aqui hoje Pra zerar o Minecraft da forma mais insana possível E o esquema é o seguinte, ó Vou começar aqui então fazendo uma bancadinha de trabalho de leve Pessoal, lembrando Estamos no Hardcore Então essa que é a parte mais complicada Por quê? Porque você não só vira um moço Mas você adquire habilidades e vida dos moços Tipo, no Minecraft normal a gente tem 10 pontos de vida Uma vaca tem, sei lá, 8 pontos de vida Ela tem 4 pontos de vida Uma vaca é muito pequena Ela tem muito pouco de ponto de vida mesmo Então a qualquer momento A gente pode pegar e morrer Com apenas um hit, tá ligado? Então essa aqui Essa é a dificuldade desse datapack Eu não sei nem se tem como zerar o Minecraft assim Deve ser difícil Ainda mais no Hardcore Mas vamos tentar, pessoal Picaretinha de pedra pra começar de leve Já vou logo pegar um pouco mais de pedra E fazer upgrades pra nossa espada, tá? Ó, fiz um pouquinho mais de gravetinha Eu já bolei logo uma espada de uma pedra aqui Bacana E logo de quebra Já vou providenciar, pessoal Uma fornalha pra gente cozinhar alguns itens Não vou mentir não, né? Uma achadinha de pedra também Já é bom carregar aqui no inventário Então bora lá, ó Machadinho de pedra já na mão, rapaziada Tinha uma vaca andando aqui perto, não tinha? Deixa eu tentar matar ela aqui E bora ver o que vai acontecer com a gente, ó Se eu matar uma vaca Ganha bastante Eu acho que o próximo que a gente matar A gente já consegue transformar 2, 3 e... Mano do céu Virei um slime, galera Eu acabei de virar um... Ó o tamaninhozinho Mano, eu acabei de virar um slime no Minecraft E olha que legal, cara O sliminho aqui, ó Ele tá na mesma altura que a vaca Ou até menor Mano, olha isso, velho Eu sou um slime Sliminho Pula, sliminho Eu tenho agobilidade de slime? Não acho que não, né? Só pular mesmo aqui de lei Vai ficar pulando igual a slime Choin, 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 choin Tá, mas enfim, galera Deixa eu pegar aqui então um pouco desse carbonzinho Nossa, cara Até é muito ruim jogar assim Eu sou muito baixo, velho Pessoal do céu Que insano Eu tô muito baixo Tá passando a formiguinha, galera Mas é muito divertido, mano Será que você quiserar um Minecraft desse jeito? Ai, que isso? Virei um creeper, meu Deus Gente, eu virei um creeper, rapaziada Eu virei um creeper Ele... Olha... Eita, o totalzinho que ele dá Eu acabei de virar um creeper, rapaziada É por causa do XP que eu peguei no carvão aqui, ó Caraca, eu virei um creeper É isso mesmo, produção? Meu sonho foi ser realizado Meu sonho de infância era virar um creeper Agora eu posso explodir em geral aqui nesse mundo Ai, ele tá ficando branco Ele tá ficando branco, velho Ele vai explodir, mano Ai, mata a vaca Ele vai explodir, mano Pega carvão e rupa de nível, vai Não morre, não Cadê, te movendo aqui? Eu vou explodir Virei mob Que mob que eu virei agora? Um zumbi do deserto, velho E ele agacha, ó É, cara Caraca, velho Que loucura, mano Muito legal Mas enfim Será que eu consegui pegar um pouco de ferro Pra gente conseguir zerar o Minecraft? Tô pensando aqui Será que monstros seguem a gente A gente sendo um monstro, velho? Tô com essa dúvida agora na minha cabeça Será que isso é verdade? Se vocês sabem, deixem aí nos comentários, galera Mas enfim, mano Vou matar essa vaquinha aqui também, ó Eu não gostei de ser zumbi, não Quero ver outra coisa, vai Ó, tem uma caverninha aqui, rapaziada Deve ter ferro, com certeza Vou pegar um pouco de madeira aqui antes E, meus amigos Eita Olha como é que o zumbi pega madeira, velho Ele abre as duas mãozinhas, ó E, pessoal Se vocês curtem esse videozinho Zerando o Minecraft de formas diferentes Não se esqueçam de deixar os comentários aí Que é muito importante, tá? Eu gosto bastante de jogar Minecraft assim Porque é uma coisa interativa, né? Diferenciado Pessoal, acabei de encontrar um grande vilarejo Logo ali na frente E tem bastante porco Deixa eu matar aqui um pouco desses porcos E vamos ver se a gente consegue tá transformando E virando outro tipo de monstro Vai! Eu não consigo bater nos porcos, velho Porco, ai, porco, ai Ah, rapaziada Até agora eu não consegui ganhar mais XP Talvez se eu matar esse aqui A gente já consiga Mas só virar outro tipo de monstro diferente Ei, rapaz Eu vou invadir o vilarejo como um zumbi Bota pra correr Bora pra casa, geral Que eu tô chegando Eu vou comer se isso tudo é vivo Eles têm medo de mim, velho Que eu sou zumbi Caraca, os zumbis não têm medo de mim Porque eu virei zumbi Eu virei um zumbi Eles têm medo de eu, velho Caraca, velho Que loucura Eita, eu tenho habilidades Será que eu consigo transformar um zumbi? Nossa, ia ser bacana, velho Eu peguei batata, batata Será que se eu bater nos vinhos Eu consigo transformar eles em um zumbi? Nossa, tinha um kit completo aqui de armadura Vai ajudar a gente mais aqui na série agora Fechou Nossa, eu sou um zumbi com armadura de couro, velho Aí que é a parte mais top Se eu bater no zumbi Vai, vai, tô com fome, velho Não consigo correr Bora lá, cambada Cheguei pra boia geral Vai virar zumbi villager Ah, não consegui transformar ele, pessoal Mas enfim, meus amigos Eu não me interesso de aldeões Eu me interesso de pegar baús com comida ou coisas dentro Inclusive, aqui na village tem essas grandes quantidades de trigo, né? Eu vou começar a pegar esses trigos aqui E converter Trigo não, feno E converter em trigo pra poder fazer pão Será que o Iron Golem, será que se ele ver a gente, ele ataca a gente, pessoal? Ó, pessoal, escreveu o seguinte Vou pegar aqui, então, nosso feno Converter aqui em trigo E fazer logo de cara um pack de pão Excelente, rapaziada Fechou, amigos? Comida agora já não é mais um problema, tá? Agora eu vou entrar nessas casinhas E vou pegar uma cama emprestada aqui pra gente Porque já está ficando a noite Deixa eu realizar aqui meu experimento Será que o Iron Golem, ele fica querendo bater na gente Se a gente é um zumbi? Vou pegar você, Iron Golem Acho que a gente está nem pra nós, galera Caraca, a vila tem continuação pra cá, mano Mas chegou a hora de dormir, rapaziada Chegou a hora de dormir E acordamos, meus amigos Tem vacas aqui dentro Vou matar elas e vamos virar mais um monstro Virei uma bruxa, mano Virei uma bruxa, galera, agora E olha que bacana Ela tem muito mais vida que uma vaca Ou que um outro zumbi pau deão, por exemplo Ela tem quatro, três pontinhos de vida a mais Que bacana Qual que será que é a habilidade de uma bruxa aqui no Minecraft? É jogar poção, será? Deixa eu apertar uns botões aqui Será que eu consigo usar ali alguma habilidade? Pessoal, acabei de encontrar galinhas aqui, ó Deixa eu matar um pouco delas Pra pegar comida E ver se consigo virar mais um pouquinho de nível aqui Ó, mano Você tem muita vaca aqui Eu acho que se eu matar mais duas vacas Ou mais uma Eu já consigo virar um outro mob E virei um esqueleto de gelo, mano Olha isso Tá, e a vida dele é a mesma De um personagem normal do Minecraft Deixa eu matar mais um pouco de vaca, vai Mas enfim, pessoal Encontramos aqui, olha só O que aparenta ser uma caverna E olha, ferro ferroso aqui embaixo Muito legal, galera Deixa eu aproveitar aqui então E colocar um pouco dessas coisas pra cozinhar Aqui, ó Principalmente carne Só que o meu carvão já está acabando, pessoal Tô com muita restrição de carvão aqui Tá muito baixo Nosso estoque Só tem um, na verdade Eu acho que pegando os itens dessa fornalha aqui Como a gente vai ganhar experiência A gente já consegue também virar um outro mob aqui na série, viu? E tá lá, rapaziada Nossa primeira barra de ferro Como zumbi esqueleto Esqueleto de gelo Olé Tá bom Já que a gente tá ruim de encontrar monstros E meu carvão acabou Vou minerar um pouco de carvãozinho aqui Porque consequentemente A gente vai ganhando um pouquinho de XP A cada minerada, né, pessoal? Ah, ele me ataca não Porque eu sou esqueleto Agora ele ataca, né? Que eu bati nele Opa Virei um novo monstro Virei um irmão gêmeo do Creeper Que eu acabei de matar, velho Que loucura, galera Top demais Mas Creeper, eu posso explodir, cara É ruim, não é legal Deixa eu pegar um pouco de carvão aqui, vai Creeper não é uma criatura lá Muito confortante Essa é a realidade da vida de um Creeper Só que esse Creeper aqui é um pouco baixo Nossa, ele tá explodindo, velho Tá ficando branco, mano Me ajuda, rapaziada Eu preciso do... Mano, acabei de virar um porco no Minecraft Olha que doideira Eita, essa aqui é a pior parte Eu tenho quatro pontas de vida Ou seja, se eu morrer, eu morri, galera Ah, e a pior parte não é essa, não A pior parte é que eu tô andando aqui No meio do monte de lobo, né Pronto pra comer um bacon E aí, meu amiguinho de companheirismo de floresta Tudo bem com você? Eu virei um porquinho, velho Então é só ligar que eu sou gordinho, inchadinho, rosinha Da bundinha rosa Dos rabinho enrolado Mas ó, veja pelo lado positivo Eu acabei de encontrar ali um agregado de vaquinhas Vou tentar chegar lá, pessoal Vamos ver se eu consigo chegar lá e upar mais de nível de novo Ah, aproveita que a gente pegou mais um pouco aqui De fornalha, de carvão E enquanto isso Vou dar aquela eliminada básica nas vacas Pra conseguir pegar mais níveis de experiência Um porco matando vaca no Minecraft Isso aqui é uma coisa que não se vê todo dia, hein Matei Acabei, manos De virar uma galinha É isso que vocês estão vendo E o pior, eu vou Eu não vou Eu plano um pouco, ó Eu plano O zumbi tá vindo atrás Eu tô no hard core Vixe, Maria O zumbi tá vindo atrás Eu tô no hard core Eu sou uma galinha com dois pontos de vida Mano, eu vou morrer Qual é a galinha? Oi, rapaziada A galinha acabou de dormir aqui Tirar seu cochilo de leve Perigo, meus amigos Mano, tamo com dois pontos de vida E somos uma galinha Caraca, uma galinha, velho Tinha que ser uma galinha Podia ser um blaze, né Um dragão do dedo Pessoal, eu tô matando aqui mais alguns monstros Pra conseguir criar um pouco mais de experiência E virar outro mob, cara Porque não dá pra viver como galinha, não É muito ruim Pô, essa aqui é a parte boa, né Você não toma dano de queda Porém, é isso aí, galera Opa Wither Skeleton, mano Virei um Wither Skeleton E olha só o tamanho do meu personagem Vixe, Maria Pessoal do céu Agora que eu tô reparando aqui, mano Olha a minha mãozinha aqui, ó É um gravetinho de esqueleto preto Vou matar seu velho aqui mais uma vez E bora ganhar mais um pouco de XP Virei um novo monstro Uma galinha de novo Rapaziada, o esquema é o seguinte Eu vi ali de longe da montanha Que aqui a gente tem uma poça de lava Tá aqui, ó Vamos pegar agora E tentar projetar um portal do Nether Pra gente conseguir ver se consegue zerar Essa parada o mais rápido possível Vou fazer aqui então um pouco de balde Não necessário Pra gente conseguir O pessoal tá montando Nosso portal do Nether Ah não, cara Galinha tá muito difícil Porque eu tenho muito pouco de vida Eu vou acabar caindo lá e vou morrer Eu sou pequenininha Mas eu faço um estrago Galera, eu virei um Guardian E essa aqui é a pior parte Eu só consigo ficar dentro da água Eita, agora nascou Mano, se eu sou um Guardian Eu só consigo viver fora da água É isso mesmo? Olha isso Se eu ficar fora da água aqui, ó É dentro da água Eu tenho que viver dentro da água Se eu ficar fora da água Eu perco respiração Eu posso tomar dano e morrer Que loucura, mano Eu virei um Guardian, mano É isso que eu estou vendo aqui, produção? Cara, eu virei um Guardian, galera Olha isso Só pra passar de nível Agora eu tenho que matar peixe Só que peixe não ganha nada de experiência Caraca, pessoal Agora azedou Se o trem tava desazedado agora Agora que azedou mesmo Ah, até que não é impossível, não Tô ganhando experiência Tá devagar? Tá devagar Mas eu vou conseguir, galera Vamos tentar aqui Nossa, galera Vai demorar demais da conta Eu sou um Guardian E eu vou fazer aqui rapidamente Uma espada nova pra gente De ferro E uma picareta de ferro Aê Rapaziada Falta pouquinho, pouquinho, pouquinho Tem mais um pouco de peixe ali, ó Bora, 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 bora Eu sou um morcego, mano E eu consigo voar Vixe, mano Pessoal, eu sou um morcego, mano Galera Eu virei um morcego Dentro do Minecraft E a parte mais legal É que eu consigo voar E a brin... Não, a pior... Essa é a parte legal Mas a pior parte é que eu tenho Três pontos de vida Ou seja, uma ratinha que eu der Já era pra mim Mas a parte legal É que eu consigo estar montando Um portal do Nether Rapidinho aqui agora, ó Mano, eu consigo voar Estou no criativo quase praticamente, ó Vou jogar um pouco de água Aqui no chão Pra poder fazer a base Do nosso portal Depois eu jogo mais uma água Pra cá Lava com água E eu vou levantar agora O nosso portal do Nether Nossa, o morceguinho Quebra devagar demais Os blocos, olha Ó, lavinha, água Lavinha, água Agora a gente bota uma lava E uma água Fechou, rapaziada Temos aqui então, manos Olha só o nosso portal do Nether Já montado Agora Vou desligar aqui embaixo Então vai dificultar um pouco Tacar fogo aqui nos blocos Mas eu vou falar o seguinte, ó Vou colocar a lã aqui Vou encher aqui em volta de lava Pra essa lã pegar fogo E acender o nosso portal do Nether Beleza? Vai demorar um pouco? Demora É raro conseguir? Não é nem tanto É um pouquinho sofrido, rapaziada Só encher aqui, ó Até acender o nosso portal Demora Mas uma hora funciona A gente pode tentar encontrar Um outro monstro E virar Porque, velho Ficar com um morcego Eu sentar no Nether Eu vou acabar morrendo Vem que é mais fácil de explorar, né? Mas eu vou acabar morrendo Porque eu tenho pouca vida, velho É bom se eu abraça um Blaze, mano Aí seria top de invadir o Nether Oi, vaquinhas Tudo bem com vocês? Chega mais Deixa eu apresentar pra vocês aqui A famosa lambida dourada Eita! O boneco de neve A pior parte Aqui tem dois pontos de vida Se o negócio já tava ruim Se o negócio aqui já tava ruim Fez isso piorar mais ainda Consigo lançar bola de neve Nos monstros, será? Caraca, o boneco de neve Tomou dano na água Eu não sabia disso, velho Porque o gelo derrete a água, né? Vixe, meu portal ficou isolado lá Tô preso Mas não preciso par de nível, galera Mais um nível Ovelhinha, vem cá E pronto Virei um ocelote E o nosso portal tá aceso, galera Olha aqui que bacana Nosso portal acendeu, velho Top Bora entrar no Nether, rapaziada Eu vou entrar lá com o ocelote, hein? Bora ver agora Tamo dentro No Nether, rapaziada Precisamos encontrar uns bichos Pra matar aqui Ganhar mais experiência E o par de nível mais rápido Dá pra lá Ah, vai dar ruim isso aqui Eu vou tomar uma flecha Eu vou morrer com pouco a pouco dano Vocês tão errando é tudo, é? Porque eu sou pequeno, rapaz Eu sou baixinho Ninguém me acerta Eu sou o Yuzi Pro Play de Minecraft Prazer Fica grilado com uma doce inocência De um gatinho Andando pelo Nether É um bichinho tão fofo Quem que é pra querer atingir um bicho desse? Vou pegar esse ourinho aqui Com certeza vai ganhar experiência Não ganho? Ganho Ah, rapaziada Aqui eu me lembro O quartz dá pra gente também experiência Não dá? E dá bastante Viramos um creeper dentro do Nether Mas minerar quartz É uma boa que te ganha XP Muito fácil e rápido, galera Quartz é um dos minérios Que era só dar muito, mas muito XP Então vai ser muito fácil Trocar de bicho aqui, ó Faz sim, galera Virei um Wither Boss Wither Boss, mano Com triplo mortal carpado de vida Rapaz Tá ótimo Agora eu consigo zerar o Minecraft Com tranquilidade Eu consigo voar ainda por cima Que isso? Que isso? Wither Boss, rapaz Wither, Wither Wither, Wither Setefina, Setefina Setefina, Setefina Será que eu consigo entrar aqui dentro? Nossa, mano Já era, filho Vou catar Blaze e Powder agora E vou meter o chumbado nos monstros Cadê os Blaze aqui desse negócio? Hum? Cadê os Blaze, rapaz? Cadê os Blaze? Diamante ainda aqui, ó Vixe Já vou logo fazer uma picareta, mano Só preciso achar o Spawner de Blaze aqui, rapaziada Então, porém, se eu matar o Blaze Eu vou desvirar o Wither Vai dar B.O Mas aí, mano Acabei de achar aqui o Spawner de Blaze E tô com o Wither Boss, filho Ihuuu Estão tudo lascado na minha mão, seus angu de angu Os anguzinhos Nossa, eu tô morrendo, velho Vou morrer, galera Não E, meus amigos Infelizmente, morremos aqui por pouca bobeira A gente virado no mob épico Mas demos os ratos lá e acabamos morrendo Mas tô aqui agora Antes de finalizar o vídeo Pra gente testar aqui quais mobs A gente consegue virar as habilidades de cada um deles Por exemplo, a gente tinha aqui agora um Silverfish, mano Ó, vou jogar aqui um pouco mais de experiência E bora ver qual outro mob que a gente consegue virar agora, ó Virei um peixe E eu posso morrer fora da água, cara Olha que loucura Será que eu consigo voar? Não, você fica pulando igual um peixe aqui, ó, velho Vou jogar mais um pouco Virei outro peixinho Mais um pouco Virei um zumbi Tô pegando fogo, vou morrer Virei um zombie pig, mano Caraca, quase que eu morro, galera Virei agora um coelho Que eu posso pular mais alto, se eu não me engano Virei agora um bicho fantasma Que atravessa as paredes Não consigo atravessar, mas eu consigo voar É, o que mais que a gente tem aqui? Bora ver Uma lhama do deserto Outro peixinho Uma lhama de vagar O Eater Boss Top demais Um villager viajante Que incrível, galera E, ó, cada mob, como vocês podem ver aqui Te dá uma vantagem diferente, ó Por exemplo, uma vida diferente Uma quantidade de comida diferente Alguma habilidade também diferente Bora ver Ocelote Um cavalo zumbi Um zumbi normal Tô pegando fogo, vou morrer E, meus amigos Basicamente, aqui foi o nosso vídeo de hoje Tentando zelar Minecraft no Hardcore E a cada mob que a gente mata, a experiência que a gente ganha A gente vira um mob diferente Deixa seu like e se inscreve no canal A gente pode tentar trazer pra vocês aqui Uma parte 2 Tentando novamente Vejo vocês na próxima Um abraço E tchau